Salve amigos, aqui é o Blazinari e bem-vindos ao canal Blazinari Becast mais uma vez. E hoje vamos falar sobre o dom. Não, mas não é o dom aquela comida japonesa. É o dom. O dom de mirar no coleguinha antes dele aparecer. O dom de mirar torto e acertar HS. O dom de tremer a mira da Glock igual um doente. E é claro, o dom de mirar no parceiro de equipe enganado e se matar pra poder disfarçar. Pois é amigos e amigas, é isso que vamos ver hoje aqui no canal Blazinari Becast. Então amigos, me parece que nos últimos tempos a comunidade do CS.6 está numa vibe bem forte de pegar cheaters, não é verdade? Uma boa parte disso se deve ao reaparecimento dos NoBoosters. Que é um canal que está pegando aí uma série de cheaters. Inclusive pessoas que eu nunca imaginei que poderiam ser cheaters e estão sendo expostas de forma contundente aí pelos NoBoosters. Não apenas isso, mas através das atitudes deles, eles estão também incentivando outras pessoas que desconfiavam de cheaters a exporem essas pessoas cheatadas. Esses carinhas cheatados, esses jogadores cheatados. Ou seja, estão incentivando as pessoas a quebrar o silêncio com relação a esses caras. E isso é muito bom. E por isso hoje eu vou retornar aqui com a série Desmascarando os Cheaters e fazer um pouquinho da meia parte também. Pra poder tornar o nosso ambiente de jogo aqui no CS.6 um pouco melhor. Talvez com um pouco menos de cheaters. Porque infelizmente não tem como se livrar de todos os cheaters. Mas a gente pode pelo menos expor esses caras pra poder fazer eles passarem vergonha na internet. E a demo que eu tenho hoje pra mostrar aqui pra vocês, rapazes, é uma demo bem interessante. Porque este carinha que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje tá cheatado até o dente. Até o dente. Como diria o Riffo, tá? Amado até o dente, né? E o grande problema, na verdade, não é esse. O grande problema é que este carinha não é um cheater qualquer. Esse carinha, ele é admin de um server de CS. Ele está representando um certo server de CS, tá? Server esse que é o server sem frescura. Esse é o nome do server. E eu posso falar o nome porque vocês vão ver na demo de qualquer maneira o cara usando a tag do clã. Aí vai ter gente que vai pensar o seguinte. Ah, mas Blazynine teve aquela vez que você falou de um carinha do clã Advanced. Que na verdade não era do clã. E aconteceu toda uma história, não sei o que. É, só que naquela vez realmente eu fui leviano. Porque eu falei que o cara era do clã só porque ele estava usando a tag. Agora eu confirmei que este carinha aqui é admin desse server do Sem Frescura. E ele realmente está exercendo o cargo de admin lá, certo? E o cara é cheatado já há muito tempo. Só que agora caiu nas minhas mãos uma demo dele cheatando durante uma partida inteira, molecada. Todos os rounds cheatado. Todos os rounds cheatado. Tá bom? Então, se o cara já chita um tempão e continua sendo admin do server, o que isso nos leva a pensar, né rapaziada? Eu não gostaria de dizer isso com todas as letras, mas nos leva a pensar que os donos ou o dono ou a dona são coniventes com a atitude do admin cheatado. É isso que nos leva a pensar. Se eu estiver enganado, eu convido o dono, a dona ou os donos do server sem frescura a se pronunciarem sobre o caso. Mas eu vou fazer a minha parte e expor este carinha aqui. Eu estou dizendo isso porque vai ter gente que vai dizer, ah, você está fazendo isso para prejudicar o server dos caras. Meu amigo, eu acho que quem prejudica o server de verdade é gente que é conivente com o staff cheatado. Eu acho que esses são os que prejudicam de verdade. Porque se você é conivente com o staff cheatado, então você também não tem o direito de reclamar se alguém expor esse staff cheatado. Então, pessoal, como eu disse antes, esse cara está cheatado até o dente. E justamente por isso eu selecionei alguns lances que são mais descarados para mostrar aqui para vocês. Por quê? Porque o cara está cheatado a demo inteira. Então eu vou ter que passar a demo inteira para vocês e explicar cada lance. Então, para não tornar o vídeo assim tão comprido, eu vou expor só os lances mais agressivos, mais nojentos que o cara fez durante a partida. Então vamos lá. Bom, pessoal, então antes de a gente começar a analisar a demo aqui, vamos nos lembrar da regra básica para você pegar qualquer cheater no CS 1.6. Busque aquilo que não faz sentido. Por que essa é a regra básica? Porque tem certas coisas que você consegue fazer no CS e tem certas coisas que você não consegue fazer. Quando você tem uma certa experiência, você passa a observar os outros jogadores e você consegue detectar aquilo que faz sentido, ou seja, o que é possível, e aquilo que não faz sentido, ou seja, aquilo que é impossível. Por exemplo, quando o cara mira em um lugar que não faz sentido, pode ser que ele esteja cheatado, pode ser que ele esteja com o all-hack. Quando o cara acerta uma bala que ele não deveria acertar, pode ser que ele esteja cheatado, né? Tudo tem uma explicação no CS. Aquilo que não tem explicação é cheater. Então, vamos nos lembrar disso quando a gente começar a analisar essa demo. Então, galera, a gente não precisa nem muito longe para poder pegar lances aqui que não fazem o menor sentido. Então, nesse segundo round aqui do jogo, situação de eco dos CTs, ele pega a eagle dele lá e de repente ele volta. Ele volta, né? Aí ele dá essa olhadinha aí. Oh, e aí, amigo, tudo bem? Como é que você vai? Aí fica nessa situação bonita. E de repente mete esses lances aí, esses tiros. Esses tiros que não fazem sentido. Essa mira é totalmente robótica. E os tiros não estão indo na posição correta, né? E aí você... Ele pega uma AK ali e dá aqueles tiros ali na amarela. Mata o carinha lá com facilidade, obviamente. Por quê? Porque ele tem o dom. E aí ele se encontra aí nessa situação, né? Ele sabe onde os dois caras estão, mas ele tem que disfarçar. Porque não pode ficar tão descarado a parada, né? Mas ele sabe que já está descarado. E ele morre ali de propósito, mesmo sabendo onde os dois estavam, porque ele não queria que ficasse tão descarado. Mas, como eu disse, já está descarado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar este lance com um pouco mais de cuidado, né? Vamos ver aqui este lance. Esses dois lances aqui. O lance da eagle e o lance da AK. Na super câmera lenta. Porque eu sei que vocês adoram a super câmera lenta. Aí, o cara mete ali aqueles tiros que não fazem o menor sentido. Vocês podem ver claramente na mira aproximada, né? Na câmera aproximada. Que os tiros estão indo completamente fora do campo de visão da eagle. Não faz o menor sentido. O cara estar parado e o tiro ir nessa direção. Não faz sentido nenhum o cara fazer isso. E aí, depois de um tempo, vou dar uma adiantada aqui. Ele passa, ele pega AK, né? E ele encontra aquele lance ali. Onde ele mete bala no carinha ali na amarela. E se vocês forem ver este lance sem o raio-x ligado. Que vocês vão perceber ali que tinha uma smoke grossa na frente, né? Aí, eu pergunto a vocês. Vocês estão enxergando esse cara? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho que nem com modas SL, que são bem chamativos. Você vai conseguir enxergar esse cara ali por causa do smoke. Então, é. De cara, a gente já está vendo que esse moleque está cheatado. E depois ele vai tentar disfarçar ali. Para não ficar muito descarado. Só que ele já está descarado, né? É uma pena. É uma pena ter que lidar com essas situações. Vamos para o próximo lance. Bom, galera. Então, vamos passar aqui direto para o round 5, né? Que esse round também é full descarado do carinha. É totalmente wallhack. E eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai defender ali o cat, né? Vai segurar ali o terra. E ele sabe que os caras estão ali. Mas ele está marcando o ângulo certo. Só que ele fica um pouquinho nervoso ali. Dá uma ansiedade, né? Aí ele atira antes da hora. E um outro entrou aqui pela metal. E ele mata o cara imediatamente pela metal. Perceba que ele entrou direto no cara. Ele entrou mirado nele. E agora ele vai entrar mirado de novo. Vocês vão ver, ó. Ele vai entrar mirado de novo no cara que estava plantando a C4. Ok? Totalmente mirado. Então, meu amigo. Esse, como eu disse antes, esse carinha é um péssimo cheater. Ele não sabe disfarçar. Ele jura que ele está disfarçando, mas ele não sabe disfarçar. Sinceramente, galera. Eu não consigo entender como é que ninguém denunciou esse cara antes. Na verdade, eu sei que tinham denunciado ele antes. Mas eu, na verdade, eu não usei a palavra certa, né? Não é denunciar o cara. É expor ele, né? E mais importante. Qual é a postura do dono ou dos donos do servidor de aceitar um negócio desse? Porque não é possível que ninguém tenha falado para o dono que tinha o admin chitado no server dos caras. Eu não acho possível isso. Não creio que seja possível uma situação dessa. Tudo bem. Então vamos passar para os próximos lances. Agora, rapaziada, eu vou mostrar para vocês o lance que ele joga de alp. O round que ele joga de alp, né? Estranhamente, só teve apenas um round que ele jogou de alp o jogo inteiro. Nas outras, ele jogou só o de colt ou AK ou de pistola. Por que será, né? Vocês vão ver nesse round que é porque a mira dele está completamente desconfigurada. O cheater dele, na verdade, está completamente desconfigurado. Ele atira no chão e pega no cara. Então, ele percebeu que estava muito descarado a parada, né? Então, para não dar muita rata, na verdade, ele já tinha dado todas as ratas do mundo. Mas, para não dar tanta rata assim, pelo menos não, de acordo com a cabeça dele, ele não usou mais alp a partida inteira. Mas não precisa. Está documentado aqui o round que você jogou de alp, meu amiguinho. Meu amiguinho chitado. E olha só o que esse cara faz, rapaziada. Olha só que maravilha a mira dele. Eu não preciso nem pôr na câmera lenta para vocês verem, né? O que este jovem dinâmico está fazendo. Olha que maravilha. Esses tiros, rapaziada, esses tiros... Eu acho que nem Kogu conseguia acertar tiros desses. O Kogu tinha que mirar no cara para matar, né? Markeloff também. Markeloff tinha que mirar no cara para matar. Esse cara nem precisa nem mirar no maluco para matar. O maluco mira no chão e acerta o cara. Mas vamos ver em super câmera lenta? Vamos ver na super câmera lenta? Só para sentir o gostinho da parada, né? Eu não vou nem falar nada. Esse lance é auto-explicativo. Bom pessoal, avançando bastante aqui na demo. Vamos já para o finalzinho do primeiro tempo. E tem este lance aqui, que eu vou passar rápido aqui para vocês, porque é um lance mais pequeno. No qual ele mira no carinha ali, ó. Ele atira no cara sem ele aparecer na mira. Ele só aparece depois. Ele começa a atirar e dá para ver claramente, se você deixar o raio-x ligado, dá para ver claramente que o cara está enxergando perfeitamente o carinha. Não existe essa de viga, viga de ferro na frente. Não tem nada disso. Para que o cara precisa de uma viga de ferro na frente, se ele tem o dom de enxergar todo mundo, não é verdade? Bom pessoal, então vamos passar aqui já direto para o segundo tempo. O segundo round do segundo tempo, do MD3 do segundo tempo. E este round aqui, ele é meio difícil de ir contra, porque... Na verdade, os que eu mostrei para vocês anteriormente também não tem como refutar, porque o cara está cheatado. É impossível de explicar aquilo lá. Mas este daqui é um pouquinho mais descarado, porque vocês vão ver a Glock, né? Inclusive tem uma explicação dos Nobusters sobre a Glock. E essa explicação vale para cá também. Tem um vídeo dos Nobusters onde eles fazem uma explicação a respeito da Glock. E por que os cheatadinhos não mostram, não fazem lances de Glock. Por quê? Porque a Glock mostra tudo, né? A Glock não tem recoil. Então ela mostra tudo. E aqui vocês podem ver claramente que a mira dele é completamente robótica. A trava ali de forma que não faz o menor sentido. Ele mira totalmente torto e acerta tiro. E logo em seguida, ele mete ali aquele tiro sem o cara aparecer, né? O cara não estava na frente. O cara não tinha aparecido ainda. E ele começa a atirar antes do cara aparecer. Por quê? Porque ele está vendo o cara, né? Ele sabe exatamente onde ele está. E vocês percebem que quando o carinha, o oponente sai da linha de visão dele, ele continua atirando e a hitbox continua corrigindo. O RNG continua corrigindo para a hitbox do CT que está ali na ponta, mesmo depois que ele já sai do campo de visão. Ou seja, imagina a configuração que esse maluco botou nesse cheater, né? Realmente, eu não entendo. Qual é a vantagem de você tentar disfarçar o cheater se você não consegue nem configurar o seu cheater de forma que ele pareça pelo menos um pouquinho legítimo, né? Isso daqui está ridículo. Está estúpido. Bom, pessoal. Eu vou encerrar a análise por aqui porque senão o vídeo vai ficar comprido demais. Além do mais, eu tenho certeza absoluta que com esses lances que eu mostrei para vocês, não vai ter ninguém para me dizer que o cara está clean. Mas, meu amigo, se esse cara está clean, eu sou o Batman, entendeu? Eu sou o André Matos. Eu sou o Rony James Dio. Não sei, cara. Eu sou qualquer outra pessoa, entendeu? Mas esse cara não está clean. Digo para vocês que esse cara não está clean. Ele está totalmente cheatado e ele não sabe disfarçar. Ele é burro, tá? Ele joga mal. Ele mira no chão. Ele joga mal. A mira dele é uma bosta. É uma merda. Perdão na palavra aqui. E esse cara sem cheater, ele não clica de jeito nenhum. Na verdade, vocês viram aqui na gravação. O cara mal consegue clicar cheatado. O cara mal consegue clicar cheatado. Vocês acham que esse moleque se garante sem cheater? É lógico que não. Não tem como isso. Eu conheço moleques de 10 anos de idade que jogam infinitamente melhor que esse cara. É impressionante. Eu, inclusive, já orientei jogadores novinhos, de 8, 9, 10 anos de idade, que jogam muito melhor do que esse cara. E eles não precisam de cheater para jogar melhor do que ele. Pois é. Para vocês verem como as coisas estão. Então, rapaziada. É só para concluir aqui o vídeo. Já ficou claro aí para vocês que esse cara é cheater, né? E, novamente, eu convido aí a staff, os manda-chuvas desse server, do Sem Frescura, para se pronunciar a respeito dessa situação. O que vocês vão fazer a respeito? Porque esse cara é admin do server de vocês já há um tempão. Ele já chita lá há um tempão. Essa demo aqui, por sinal, não é uma demo nova. Só que eu só recebi ela agora. Certo? Já foi gravada há um tempo. E esse cara continua cheatando porque eu tenho colegas que jogaram lá recentemente. E eu sei que esse cara está cheatando. E ele ainda está lá com permissão de admin. E então, o que vai ser feito com relação a esse cara? E ainda vai aparecer dono de servidor para chorar para mim no privado? Falando que eu estou prejudicando o server dos outros? Com isso daqui, a mostra? Qual vai ser a postura dos responsáveis por esse servidor agora? Eu estou perguntando, em nome da comunidade do CS, qual vai ser a postura dos donos deste servidor com relação a esse cara? E será que vocês vão ter a coragem de falar isso para mim? Que eu estou prejudicando o servidor de vocês quando vocês permitiram que isso acontecesse no server de vocês? Então tá. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser a postura deles agora. Rapaziada, para vocês que assistiram o vídeo, muito obrigado pela companhia de vocês. Donos de servidores, fiquem atentos com os admins de vocês. Fiquem atentos, porque os admins são a identidade do seu servidor. Você não pode permitir que isso aconteça. Tá bom? Vocês que são donos de servidores, vocês não podem permitir que isso aconteça, rapaziada. Se vocês receberam denúncia de admins cheatando, apurem. Apurem a denúncia. Removam o admin, assistam as demos do cara. Verifiquem se o cara realmente está limpo, se ele merece estar naquela posição, ou se ele vai manchar o nome do seu servidor. Vocês que são donos, vocês têm obrigação de cuidar do server de vocês. Não é o admin que tem a obrigação, não é vocês que têm a obrigação. Só que o admin é a marca, é a representação do server de vocês perante os players. Certo? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela companhia de vocês. Estou ainda aguardando a resposta do pessoal do server sem frescura. Bora ver o que ele vai dizer. Bora ver o que eles vão dizer. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima. E até a próxima.